E aí pessoal, bom dia! Como é que vocês estão? Tudo certo? Por aqui parado, parado, parado! Até fechei a meta rubiã em cima do laço, mas em cima do laço, assim ó E tive dois outros probleminhas de manhã Eu digo, às vezes a gente cata problema que a gente não tem, né? E eu hoje catei um problema, a sorte que deu certo Aconteceu uma coisa que eu disse, ele vai me pedir desculpa na marra, o passageiro Mas antes vou contar a última aqui agora, passei 80 por hora o quebra-mola 80 por hora, peguei a passageira, chegou no carro todo descabelado Entrou no carro, bom dia, bom dia, vamos embora Desci um lombão aqui em Novo Hamburgo, aqui ó Vim descendo, vim descendo, vim descendo, não tinha placa de quebra-mola Não vi o quebra-mola, não vi A 80 por hora, o jeito que eu vinha descendo a lomba eu passei Pensa num cagaço que eu tomei, e ela também tomou, né? Nós dois tomamos um cagaço daqueles, coisa mais linda, né? Ah, não vou fazer essa corrida aqui, vai se cagar 6 km para 7,40 Ah, não vou mesmo, não vou mesmo Aí eu olhei para trás assim, ela assustada assim Deu com a cabeça no teto, ela e eu Demos duas cabeças no teto, né? E aí eu assustado assim, eu disse Agora tu acordou, né? Aí ela começou a rir e disse assim Como não ia acordar? Olha só! Eu disse assim, ah, não viu o quebra-mola, desculpa Não, tudo bem, tudo certo, pelo menos me deu uma descarguinha de adrenalina É, só que daí eu fiquei preocupado com o carro A direção estava um pouquinho torta para a esquerda Assim, ó, porque eu já sei, até levei para fazer a geometria Faz uns 5 mil km atrás, mais ou menos 5, 3, sei lá eu Faz pouco, pouca quilometragem porque já estava torta Daí o cara alinhou, alinhou, alinhou e disse Olha, estava um pouquinho fora só, eu alinhei Só que a direção não estou conseguindo alinhar Porque, ó, o cara suspeita que passou do meu lado Eu não vi, viu? Tá, prestando atenção aqui Mas eu estou em um lugar bem movimentado Mas fiquei assustado aqui agora Até tomei um susto agora Mas enfim, está tudo certo E aí agora a direção alinhou Agora alinhou, não foi por bem, foi por mal Alinhou e está tudo certo Como eu digo, a gente procura problemas às vezes, tá? Olha só o que aconteceu antes disso Uma corrida mais cedo Estava a 100 metros, o passageiro tocou a corrida Só que eu estava aqui fazendo alguma coisa Mexendo o telefone Daí eu mandei a mensagem para ele na hora Estou a caminho Só que eu levei uns 30 segundos para arrancar o carro 30 segundos mais ou menos para arrancar o carro Aí quando eu arranquei o carro Ele pegou e disse assim Estou vendo que está parado Quer que eu vá até aí? Aí eu vou cancelar essa corrida Ele disse, não, vou lá olhar para a cara dele Vou falar para ele isso, né? Aí saí, não vou nem responder Aí saí, estava bem pertinho Quando eu entrei assim Ele disse, acho que eu vou cancelar Já que tu não está vindo Mas eu já estava chegando Entendeu? Aí cancelou a corrida Pediu desculpa e cancelou Desculpa e cancelou Mas que merda Aí eu passei na frente dele assim Tipo, 5 segundos depois Eu olhei para a cara dele assim E ele olhou para a minha cara Tipo assim Putz, sabe? E eu fiz assim, ó Segui, né? Não vou me incomodar Saí dali Andei uma quadra Tocou a mesma corrida E eu vi que era a mesma corrida E eu disse Ah, ele vai me pedir desculpa Ah, vai me pedir desculpa Aceitei a corrida e fui lá Como eu estou dizendo Não precisava ter aceitado, né? Não precisava ter aceitado Mas era uma corrida que me interessava, tá? Aqui para São Leopoldo E ainda pagando 2 reais a mais Do que estava pagando no primeiro toque, tá? Aí cheguei nele Cheguei nele assim Ele, pá, veio todo sem jeito Assim, abriu o carro, entrou Eu disse Foi tu que cancelou a corrida antes? Ele, aham, achei que tu não estava vindo Eu disse assim Cara, não deu um minuto Um minuto, entendeu? Do tempo que eu te disse que eu estava indo E tu pegou e cancelou a corrida Um minuto Tá com tanta pressa? Ele pegou e disse Sim É, eu estou com um pouquinho de pressa Achei que tu não ia vir Sim, mas eu falei para ti que eu ia ir Entendeu? Eu estava vindo Quando eu estava aqui chegando na tua frente Tu cancelou a corrida Pagou uma multa E agora caiu a mesma corrida para mim de novo Ou seja, só tem eu aqui Tu ia esperar muito mais Ele, é, pois é, né Acho que eu estava meio ansioso Com certeza eu estava ansioso Aí ele, ah, desculpa aí Foi mal, não sei o que Não, está tudo certo Tudo beleza Só vim aqui para te explicar Se o carro aceitou perto Espera um pouquinho Espera um pouquinho, entendeu? Ainda mais se ele te responder que está vindo Porque eu te disse que eu estava indo Entendeu? E só o único problema Eu disse para ele que eu estava na rua mijando Ele estava na rua mijando, cara Estava na rua mijando ali e tal Eu não levei 30 segundos para arrancar o carro Ele, não, não Está certo, está certo Tem razão Tem razão É que eu estou com um pouquinho de pressa lá Não sei o que Não tomei uma estela De nenhum dos dois Nota 5.0 por enquanto ainda Né? Duas, dois detalhes de manhã cedo Uma coisa que me mandaram ontem Hoje o vídeo vai ser coisa estranha, tá? Coisas estranhas e coisas chatas, tá? Ontem pediram para me dar uma avaliada Num vídeo da Uber Que ela botou de propaganda Né? E eu vou botar aqui Para vocês darem uma olhada nesse vídeo O que vocês acham? Eu quero a resposta de vocês Olhem de novo Dinheiro para reformar a casa Com os valores de hoje É possível? Diz para mim se é possível 1.700.000 visualizações ali Ainda diz embaixo Querendo fazer aquela reforma em casa Baixe o app Uber Drive Dirija com Uber Mano 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 Enganando as pessoas na cara dura Assim? Desse jeito? Quero a resposta de vocês sobre isso Outra coisa que é o pior de tudo, né? Até já falei para geral hoje Dar um jeito de abastecer, né? Presta os combustíveis e a gasolina Sobe A gasolina sobe 5.18% Já subiu hoje aqui Passou de 6.60 A maioria dos postos Estava 6.60 6.70 Já foi alguns postos 6.99 Outros 7.09 Tá? Então já está subindo Consegui abastecer ainda agora de manhã Eu já tinha abastecido ontem Já estava o tanque cheio Mas eu tinha rodado Uns cento e poucos quilômetros Já completei de novo Hoje de manhã ainda Com preço antigo 6.59 Depois que eu abasteci Mas o cara disse Não, só estou esperando o ok Para atualizar Que vai para 6.99 Também o posto que eu abasteci Então Quem ainda achar preço Com preço de combustível Com preço antigo Aproveita e abastece Porque vai subir tudo A gente sabe, né? O Petrobras falou que vai subir Eles já sobem Eles nem estão com a gasolina nova ainda Ainda pagaram o preço antigo Mas eles já sobem, né? É aí que eles lucram mais Eu acho, né? É assim que faz Mas o pior O que mais me preocupa, gente É o diesel 14.26% O diesel já está com o preço da gasolina Em alguns lugares até mais alto Vocês têm noção O que é isso? Tudo que a gente precisa Vem Por meio de caminhão Que consome diesel Essa aqui dá para ir Vai dar o total de 7.4 km 12.79 É ruim Não é 2 reais o quilômetro É ruim Mas é o que tem aqui Aqui não toca praticamente 2 reais o quilômetro Nada, nada, nada Não toca Isso que vocês têm que entender Não toca É uma dificuldade só Vou ali buscar Então, tipo assim O diesel preocupa muito Porque Isso é um sinal Que todo o resto vai aumentar O diesel aumentando Ainda mais desse jeito 14%, cara Todo o resto vai aumentar E a gente que se prepare para tudo Manutenção de carro Estou falando do nosso meio, né Mas é tudo Desde comida Manutenção Qualquer coisa que a gente vai fazer Vai subir Qualquer peça Tudo vai subir Tudo vai subir um pouquinho mais Entendeu? Então, tipo assim É triste Isso chateia E não tem muito o que fazer Nesses casos, né Então Eu quero saber Se os aplicativos Se os aplicativos Vão atualizar os preços Se eles vão Atualizar os preços De novo Obviamente Não vão, né Com certeza Não vão atualizar Mas enfim O que a gente tem que fazer? Seguir tentando Escolher corrida O máximo possível Tentar trabalhar No horário de mais movimento Ou final de semana Escolhendo as corridas Para onde é interessante Para ti Entendeu? Ou que acha que vale a pena Pagando mais ou menos 1,50 km Pelo menos 1,50 km Que nem aqui Aqui É muito difícil Bater 2 reais por km É muito difícil Muito difícil Né E a gente acostumou A trabalhar desse jeito Triste e complicado Né Mas enfim A gente vai tentando Se virando Como dá O quanto está dando Então vai Pior ainda Para quem tem que apagar O aluguel dos carros Né Isso é mais complicado Para mim eu consigo Me virar um pouquinho melhor Porque o carro É simples Mas é quitado Entendeu? Por isso que eu não quero Fazer dívida Falei para vocês Queria trocar de carro Fui olhar Avaliei 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 Olhei 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 Só achei bomba Eu disse Não vou me incomodar Mas vou me endividar E vou pegar um carro Um carro com algum problema Que vai aparecer tão logo Porque dá para ver Que os carros estavam judiados Entendeu? Vou ficar com a dívida E vou ganhar a mesma coisa Que eu ganho com o Palio Faz sentido? Não Então eu sigo com o Palio Que eu sei que está tudo certo E vou consertando conforme der É isso que tem que fazer É o que resta Tá bom? Um abraço para vocês Fiquem com Deus Desculpe Não veio notícia boa Mas ultimamente está difícil Notícia boa Né Eu acho que Quem sabe o pessoal da positividade Traga alguma coisa boa aí Subiu os preços Mas vamos ser positivo Vamos ser positivo Um abraço Fiquem com Deus Se inscreva no canal Eu te aposto Tudo sino Fui